Após três anos de preparação, foi lançado oficialmente, nesse fim de semana, o circuito Bahia-Minas, de cicloturismo em Teoflotone. O trecho que antigamente passava a Maria Fumaça, agora passam os apaixonados por pedal. O circuito abrange seis cidades mineiras até a Bahia. Na estrada onde passou Maria Fumaça, as rodas agora são outras. Tem pneus, são movidas pela paixão por pedalar. Este é o circuito Bahia-Minas de cicloturismo, nos primeiros quilômetros de viagem. Após anos de espera, Gilberto ficou satisfeito com um pequeno grupo de ciclistas no trecho. Ele espera mais gente nos caminhos da história e do esporte. Daqui aos dias vão ter atletas de vários lugares do estado, mesmo do Brasil, vão estar fazendo esse pedal, o circuito Bahia-Minas, desde Araçói até Ponta de Areia. A ideia é essa. Então é um empreendimento alto e realmente no futuro acho que todas as pessoas vão ganhar. As empresas, os pequenos negócios, todo mundo está ganhando com isso. Antigamente passava aqui, as rodas eram de ferro. Hoje tem rodas de ferro com pneus, com borracha. Então é uma mudança que quem só tem que ganhar mesmo é esse público de atletas aqui da cidade. O circuito Bahia-Minas vai valorizar oportunidades de negócios ao longo do trecho, segundo Cristina. É algo histórico e todas as pessoas que participam aqui do pedal, eles também têm as suas profissões e com isso também a gente consegue estar envolvendo negócios e também fazendo a nossa atividade física e também trazendo para a nossa região esse foco que as pessoas não sabem de tudo isso que tem aqui, essa rota. É muito importante. O gosto pelo pedal, pela natureza aliada à boa forma física, é combustível que a Magda precisa para curtir a rota ao lado dos novos amigos no esporte. Amizade. A cada dia que você faz um pedal, você conquista um amigo e ao mesmo tempo você vai fazendo uma atividade física para beneficiar o seu corpo, a sua saúde. A rota Bahia-Minas de cicloturismo passa pelos trilhos da antiga estrada de ferro Bahia-Minas. No primeiro estágio vai ligar Teoflotone até a divisa do estado, mas no futuro o objetivo é que o circuito chegue até Ponta de Areia, que era o final da antiga estrada de ferro. A Praça Germânica foi cenário para o lançamento do circuito de cicloturismo. O evento teve exposição de quadros, máquinas fotográficas, artesanato. O secretário João Barbosa diz que essa fase é esforço de seis cidades do Vale do Mocuri. Envolve cerca de seis municípios, município de Araçuaí, Novo Cruzeiro, Boté, Ladainha, Teoflotone e Carlos Chagas. Ao longo dessa rota eu tenho certeza que vai levar muito desenvolvimento para esses moradores que vivem no percurso dessa rota. Também nós vamos ter a oportunidade de estar mostrando para todo o Brasil, não só para Teoflotone e região, mas para todo o Brasil, onde passou a nossa estrada de ferro e onde vivem essas pessoas até hoje. Segundo João, a meta do circuito é levar os ciclistas até Ponta de Areia, na Bahia. O percurso de quase 400 quilômetros de história aliado ao esporte. A intenção dos municípios envolvidos, juntamente com o SEBRAE, é que ocorra todo o percurso, que é de Araçuaí até Ponta de Areia, em breve.